Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, meus amigos e amigas? Mais um concurso, um minuto de rap. E depois de alguns meses, quem tá aqui de volta assistindo todos os vídeos é eu mesmo, Daniel Garnetti. E é isso aí. Vamos lá para o primeiro? Que meu mano... Hermes 085, bora. Um minuto de rap, yeah. Quer doces ou travessuras? Blue peels, red peels. Quer me ter no travesseiro? Ouvi o meu sonorismo. Travessando o sobrenome, te mostro o que nunca viu. Teu batom vermelho eu provo. Baby, me chame de nil. Quer provar meu doce, marca o chocolate. Sabe que tudo que eu fabrico é fantástico. Me manda um beat que eu faço bruxarias e saindo da cartola depois desse meu flow mágico. Vou dar esse porrito estético. Não creio na minha caminhada, é lógico. Tem inveja ou ódio, é patético. Não me interfere, tô lutando pelo pódio, yeah. Super me vê os nossos frear. Toda noite pode ser a última ceia, yeah. Hip e hop corre na minha veia. Eu sou ciclone e esses boys, yeah. Vale, loan e sendeia. Só quero minha família bem. Playboy estourada, é artifício. Favela estourada com o Big Bang. Flow incrível, mano. Tem muita noção aí de tonalidade ali, tudo bonitinho dentro do beat, tanto em timing quanto na questão harmônica. A letra também, muito boa, muita noção. Parabéns, mano, tá no caminho. Vamos pro próximo. Ou próxima. Oi, gente. Meu nome é Fabiana. Meu nome é artístico, é Fabi. Eu tenho 19... Rap. É o Kevin. Kevin Oficial. Aura de fagura, quando que acaba a tortura nessas ruas nuas e cruas, um forjamento, a luz da lua e a vida. Cuida da sua antes que perca na curva. Essas frases antinagem na cara, um tapas e luva de BH. Eu faço rap que vai por todo o Brasil. Enquanto escrevo, um moleque na favela já sumiu. Foi confundido pelo tático passando o apagador. Hoje faço mais um relato de um favelador. Tentando virar a cena. De quebrar, ganhar um din de racista. Não tenho pena que eu taco o fogo fácil. Vou deixando um forte abraço pra um minuto de rap. União, chance de espaço, hip hop. Agradece, prazer. Meu nome é Kevin. Travessura de brincadeira. Escrevo essa fumando um bequinho da fútil para a feiticeira. Mano, da hora. Mandou bem. Escreve bem. Tenha um bom timbre, uma boa voz. Pode melhorar um pouco a questão do timing, do beat. A cabeça do tempo em relação à métrica, à tônica. Mas é um detalhe facilmente melhorável, vamos dizer assim. A letra tem boa letra, tem boa presença, tem bom timbre. Só isso aí agora. Vamos pro próximo? Um minuto de rap. Tá embaldã, licença pra chegar. Aturou, surta a travessura, sente a frequência. Mais uma mina na cena, bumbap na veia. É mês das bruxas. Uh-lá-lá, uh-lá-lá, solta pra bailar, solta pra cantar, fazer o que quiser, baby. Bispo não entendeu, checkmate de peão. Uh-lá, uh-lá-lá, sem stress, acende aquele pra ficar relax. Deixei um na minha blunt, famoso skunk e travessura. Dançar pra lua, baila, 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 baila. Gratidão. Braba demais, mano. Mandou bem demais. Uma voz bonita, bem afinada. A letra massa, combinou com a vibe do beat. Visual massa também, tudo a ver com o tema também. Pô, gostei pra caramba, achei... Foda. Foda, já pegou o tema das bruxas ali. Essa parada de... Pô, travessuras, gostosuras, mês das bruxas. Já com o cabelo de outra cor. Acho que tudo a ver. Achei foda. Vamos para a próxima. Ou próximo. Minuto de rap. Fé em Deus e nas crianças. Muita fé no caminhar. Atividade firma, se não fode sai de cima. Que o bonde passe atropela. Que o bonde passe atropela. Empata, foda. A luta continua. No tatame, rua. E quem não abraça o capô, errou. Tá fora. Chega agora. Não sentar na janela. Independente da bandeira. Respeita a favela. Certo, é certo, eu sei. Travessuras, ok. Ninguém melhor que ninguém. Ah, norte. Um minuto de rap. Caraca, mano. Eu gostei. Gostei pra caramba. Ele usou uma cadência bem simples, mas com uma letra e um beat que combina. Simples também. Com uma boa letra. Eu gosto da parada feita na simplicidade. Na simplicidade dá pra ver bem quem é bom e quem não é. Quando é muito complexo, às vezes quem é bom e quem não é, às vezes podem ficar até meio parecidos. Agora, quando abaixa todos os volumes ali, diminui todas as frequências e velocidades, dá pra você ver bem quem é bom e quem não é. Ele é bom. Bora pra próxima. O próximo. Um minuto de rap. Round 6. É tipo assim, ó. Álvares Cabral gritou. Gostei do cabelo dele. Olha a vista, chamarei de Vera Cruz ou então de round 6. Depois se tornou Brasil, o filho chora e a mãe não viu. Só que essa história eu explico pra vocês. O bom endividado com o nome no Serasa. Com arroz a 20 e a gás do Nascês. Quem será que é o culpado, mascarado, ou culpado, engravatado? Você sabe, eu sei. Alguém se diverte. Enquanto nós compete, nosso sangue escorre quente nesse chão. Pra eles, cada round é só uma travessura. Nós a corrida dos ratos estamos atrás de um milhão. Ligue até viu no domingo no programa de auditório. Foi aí que percebi que tudo isso é ilusão. Colocam no domingo pra poder te alertar. Que segundo é tu que joga, começando no busão. Mano, esse moleque é muito bom, véi. Foda tudo, tudo muito foda. Incrível. Pelo que eu pude perceber, a voz foi gravada a parte do vídeo, né? Só uns cuidadinhos ali com dicção. Com ritmo, às vezes. Mas só isso, mas muito bom, né? Se ele pegar isso aí e repetir várias vezes, é um rap de elite. Foda. Só um minutinho aqui, pessoal. Obrigado. Vamos aqui, seguindo. Pô, criativo, início criativo. Minuto de rap, brilhos na voz, vamos que vamos. Procurei soluções no fundo do copo. Isso só trouxe meus problemas para a superfície. Pra ver os seus defeitos, não precisei usar óculos. Mas para enxergar os meus, talvez eu necessite. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o que entra pelo ouvido, toca na tua alma. Com o que sai da minha boca, sou sempre prudente. Porque eu sou poeta e sei o poder da palavra. Atire a primeira pedra. Quem nunca mesmo sem dever, correu da viatura. Quem nunca na infância fez alguma travessura. Quem nunca achou que a adolescência seria mais fácil. Hoje viu que ela é um trailer da vida adulta. Quem nunca questionou a sua existência. Quem nunca começou algo e pensou na desistência. Quem nunca fez algum ato pensando na recompensa. Quem nunca deixou de fazer algo com medo do que o outro pensa. Quem nunca me fala. Atire a primeira pedra. Quem nunca me fala. Diz na voz. Vamos que vamos. Mano, o vídeo muito criativo. O início do vídeo. Gostei das figuras de linguagem que ele usa. Usou boas metáforas. Usou a repetição da palavra no início. No final da música, ele usou uma repetição no início do verso. Também eu gosto dos contrastes que ele fez. Usando as antíteses ali também no começo. Aquela frase. A infância é um trailer da vida adulta. Foda, moleque. Bom demais. Vamos para o próximo. Vamos para o Diminuio Estresse. Já não me preocupo tanto mais. Vida passa sempre a mesma. Nega e continua procura por paz. E anos passaram aguardando o momento. Nada é de graça, não adianta talento. O bando não para, só muda com o tempo. Vergonha na cara pra bater no peito. Consagração que já me vem de dentro. Eternizando o agradecimento. Várias vantagens, aproveitei mesmo. Sei que tu tá se mordendo por dentro. Sempre vou falar do que eu tô vivendo. Não fiz de tudo, mas tudo eu tô vendo. Representante de onde eu tô vindo. Extremo sul, é chuva de talento. Enganjamento não vejo subindo. Acabei até me desirudindo. Foi porque tava faltando dinheiro. Sobrevivendo. Isso tá lindo, preocupação eu não tenho contigo. O que eu não posso é ficar devendo. Aprendizado é desde pequeno. Realidade, vi vários caindo. Pra cada arte existe um castigo. Atitudes não se perde no vento. Eleva uma vida de travessura. Tá achando que isso tudo é brinquedo? Mano, moleque bom pra caramba também, velho. Gostei muito da letra dele. Gostei do flow. Combinou muito com o beat. Tá tudo... Não tá aquele beat estourando. Tá claro, dá pra entender bem o que ele fala. A dicção é boa também. Gostei bastante. Salve um minuto de rap. O freestyle. Sem canetar. No freestyle mesmo. Desse jeito. Deixa eu vir. Ó, eu valorizo a cultura. Faço minha travessura. Em cima do beat eu represento a rua. E não dá nada. Eu não passo sufoco. O MG é nóis que tá no topo. Eu vou fazendo um rap bom. Na terra do sertanejo. Fodecer aqueles do calça no rego. Terra do pão de queijo. O Iso demorou. O verso é esse eu faço por amor. No calor do momento demonstro meu sentimento. Em cima da rima demonstro tenho talento. Eu vou assim brincando com as palavras. Cara no beat eu só lanço. Acima brava as raras. Sou boom-bap king mesmo. Vou no freestyle destilando meu veneno. Enquanto o celular tá ali me gravando. A minha mente a milhão segue só pensando. E eu te falo que o bagulho é muita treta. Eu faço no freestyle e não precisa escrever. Salve um minuto de rap. Talentoso. Um dos melhores freestyles que eu já vi nos freestyles que eu já vi por aqui no concurso. Eu não fico opinando falando sobre o freestyle. Eu vou direto nas letras. Beleza? Um minuto de rap. Fazer travessura é fazer chover dinheiro. E eu adoro chuva. Torna a dustenia. Tormentado. E isso vira mana pra bruxo. Driblando dificuldades. Podem me chamar de bruxo. Isso é bruxaria. Contando com agilidade. Muita grana pra gastar em Alexandria. Transformando barro em ouro pra usar no pescoço. Pra espantar uma olhada. Eu tô jogando sal grosso. Não consigo dormir. Minha mente segue a 220 volt. Transforma essa energia negativa em verso. Sob volt. Caio energia do mal. A mana aqui é roxa. Não manja da magia porque é trouxa. Eu sou mestre dos macos. Cheguei, mas tô saindo fora. Lancei de carros com cabalos. Só ando de dragão agora. Bibi-ti-babi-ti-bu. Onde não tinha um pulo. Bibi-ti-babi-ti-bu. Trancador dentro do estouro. Bibi-ti-babi-ti-bu. Fazendo muita nota azul. Bibi-ti-babi-ti-bu. Bibi-ti-babi-ti-bu. Caralho, isso é um idiota. Mano. Eu gostei desse bagulho, mano. Bibi-ti-babi-ti-bum. Bibi-ti-ba-ti-jum. Bibi-ti-babi-ti-bum. 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 Bibi-ti-babi-ti-bi-ti-babi-ti-bi. Ah! Eu gostei. Achei da hora. Teve uns deslizos no timing um pouquinho. Mas pouquíssima coisa. Achei bom o flow, a letra, a criatividade. E ele trouxe um elemento de retenção. Bibi-ti-babi-ti-bum. É um elemento de retenção sonora. É uma espécie de figura de som que serve para reter a nossa atenção e funcionou. Bora para o próximo? Oi, um minuto de rap. Pô, já perdeu 20 segundos. Vem brincar, hoje tem churrasco na laje. Vem brincar, hoje tem churrasco na laje. Te garanto que se tu for doce, tem travessura mais tarde. Então vem, só good vibe. Você me chamando de preto com o melhor sorriso. Minha amiga fiel, que me faz lembrar por que tudo isso, por que tudo isso. A primeira a ganhar um, nossa, meu, acho que nasci para lidar com obra-prima. Você encaixa certe nas minhas rimas, no meu peito, na minha vida. Mano, ele fez isso pensando em alguém real, eu tenho certeza. A primeira que veio dizer, nossa, você encostou direitinho. Achei da hora. Acho que num concurso de um minuto, você não pode perder um terço do concurso sem falar nada. E sobrar 10 no final ainda, né? Nada, nada. Aqui tem 30 segundos de rap. Tem uns deslizes um pouco com a questão do... Com o ritmo. Mas eu gostei da interpretação. Acho que se focar, se começar a focar na técnica, a interpretação, a naturalidade, a espontaneidade, ele já tem. Que é algo que é mais difícil de treinar do que a própria técnica. Eita, quanto patrocinado. Um minuto de rap. Vambora, favela pra frente. Fugue que ainda vem fazendo a trama. O drama, a fama e a lama nesse cronograma. Só muito mais forte que a branca que o beck que avisa que a médica. O baile acabou com o pão de pelado. Delicamente, Brasil, Babilônia, meu vídeo, meu negocio, seu palhado. No meio de tudo, ainda tento. Mostra uma situação, pois é que os dias são maus. Tudo vai embora, o guerreiro afinal. Nunca vem de afé. Vista, viva, viva, no nosso crução. Dias de guerra, não tô fulminado. Mês que viva na vida do cão. Da ponte vai caber engraçado. Tomei a vida do seu antidote, só o capô é a tua criatura. Só voltou a notícia, trabalha, fecha a noite. Só temensura, loucura, fissura, viena escura. O corre é a vaca, na capicura. O fraco é a vaga, se não segura. O crime, o corpo é de custo e a cura. O rei do truco tá vivendo, sou o que vai estragar. Me jogando com o alvo, tá com o rio. O rio que eu vou te ver, tô manchando a peito. Segue nossa obra e está a peito. Eu junto com o que eu destruí, se eu fiz, tem isso. Se segue meu beck, vai nas ponte, Mano, o moleque é muito monstro, velho. Muito bom. Gostei pra caramba. Pena que a captação de som não deixou tão claro quanto poderia, né? Tanto é que tem legenda, né? Mas, tecnicamente, muito bons. Os refrões, a letra, tudo muito bom. Gostei muito. Só um minutinho, pessoal. Vamos para a próxima, ou para o próximo. That's Nessa. Ah, ah! Ela tá querendo, se ela tá querendo, também tô querendo. O que que tá acontecendo? Vem pra cá, vai relaxar, fumar um chá, sentar no som moreno. Chega pra cá do teu veneno. Se quiser, eu quero, se quiser, eu quero, se quiser, eu quero, tá valendo, tá valendo. O combinado era só refém. O chá da mão estava sem roupa. Uma costuzura, como ela é só travestura. Porra louca, dança a bicha na boca. Hoje se tá comigo, mas ninguém se pertence. Se quiser, quer meus almoço, eu tô se entorpecendo. Ela é Halloween. Ela é uma doçura, querendo, travessura. Já que se tá afim, me fez um segura. Tá se sobendo, falsa, bula, pula, pula. Só que ela dá divindade, pinta. Vem pra cá, se eu chota ainda. Ela tá querendo. Eu também tô querendo. O que que tá acontecendo? Vem pra cá, vai relaxar, fumar um chá. Se tá no som moreno. Chega pra cá, eu tô veneno. Se quiser, eu quero, se quiser, eu quero, se quiser, eu quero, tá valendo, tá valendo. Mano, chota aí, né? Esse trocadilho foi... Não dá nem pra falar trocarilho. Como é que a galera fala? Trocaralho, como é que é? Trocaralho do cadilho. Trocarilho. Como é que... Ah, esqueci. Mas enfim, chuta aí. Nunca tinha ouvido isso, velho. Tô querendo, tô querendo. Pode dar, pode dar, pode dar. Tô querendo. Pode dar, pode dar. Agora eu tô querendo. Achei massa essa repetição e o flow, né? Por que não, não, não. Por que não, não, não. Mano, achei massa, assim. Achei massa mesmo. Me lembrou algumas coisas, algumas rítmicas que eu já vi, assim. Enfim, vários raps que eu gosto. Aquela parte que ele fala também, né? Que ele usa uma... É um misto de trocadilho com antítese, né? Ela é uma doçura, mas gosta de travessura, uma parada assim. Achei muito criativo também. E aí, Guto? Da hora. Gostei pro caramba. Vamos pros comerciais. Ah, não. Um minuto de rap. Ahn, a fita é que leio frases, muito mais que crio teses, logo a certeza erra. Curioso, cresce arteiro, não existe rei aqui. Doçuras na calça jeans, travessura postiça, wolf, austrit. Foco principal, drin, se fosse jeans, já tava rico tudo pela minha machilha. Depois lembro de sorrir tudo aquilo que cê é e não consegue se sentir. Fiquitice humano, tem muitas verdades pra vestir. Prefiro o cru, no de tanto se sente nulo. Inventei minha própria cura, enquanto você pensa eu pulo. Direto do profundo, se eu não escrever a fundo. Quando não sei, pergunto. Tá legal, tá confuso. Músicas cantada em couro, pelos meus milhões de novo. Pelo meu primo mais novo, nunca pelo senso sonso. Quem disse foi meu sono que um minuto é pouco. Subestimar é muito fácil depois que tudo tá pronto. Caralho, mano. Pode pôr ele nas punchs da semana. Subestimar tudo é fácil depois que tudo tá pronto? Ou subestimar é fácil depois que tudo tá pronto? Puta, mano. É muito real essa frase aí. Punchline pra mim tem que ter um quê? Tipo assim, todo mundo pensa, mas ninguém fala. E essa frase tem um quê daquilo que todo mundo pensa, mas ninguém fala. Que subestimar é fácil depois que tá pronto. Que é verdade, mano. Quando acontece, todo mundo fala. Não falei? Pô, eu sabia. Mas depois que tá pronto, filho. Depois que tá pronto, é fácil. Foda. Gostei muito. Deixa eu aproveitar aqui. Falar pra vocês. Eu escrevi um e-book que chama O passo a passo da jornada MC. E lá tem alguns capítulos falando sobre comportamentos que os MCs têm de errado no início da carreira. Quais são os comportamentos que promovem a carreira. E quais são os sete talentos do rap que você deveria ter pra ser um rapper. E desses sete talentos, é muito possível que você tenha um ou dois. E isso já é o suficiente aí pra você começar a construir muita coisa bonita. E cada um desses sete talentos tem mais sete capacidades dentro. Então nós temos algo em torno de 49 capacidades. Pra você ter uma carreira de rap. E daí você pode ver nesse e-book quais você tem. Quais capacidades você tem. Quais você ainda não tem. Pra você ter noção do que existe isso. Então tá na descrição. Baixa o e-book. E você tem que fazer um cadastro ali com nome e e-mail. Pra você... E telefone pra você baixar. E caso você coloque tudo isso e não baixe. Ele chega em alguns dias no seu e-mail. Tá bom? E vamos pra cima. Vamos pra próxima ou pro próximo. Um minuto de rap. Eu andei por aí aprisionado. Eu era o próprio cacereiro. Tava construindo o próprio cativeiro. Um menino maluqueiro. Velha negra. Pior que viúva. Negra cheio de veneno. Mas eu fiz esse veneno. Pino antidotou. Cê notou. Anotou. Não tomou cuidado. A cuca te pegou. O vento te levou. Cê não sabe onde te deixou. Minha felicidade te incomodou. Quer bater de frente e demorou. Tentou me atingir. Mas o boato se esquivou. O que vem de falso não me atinge. Eu sou brindado de amor. Pelo amor. Por favor. Fala dor. Sempre morde a própria linha. E prova do próprio veneno. Enquanto a vida te bate. Eu fico pleno. Mortal combate. Mas você não bate. Porque tem medo. Então fica apontando a porra desse dedo. Se acha mais que os outros. Mas sua felicidade. Que é mais ou menos. Duas maiores travessuras. Foram por água abaixo. Tentou criar uma guerra. Antes foi fuzilado. Tentou espalhar ódio. Pra ver se era amado. E achar esperto. Mas sempre vai ser otário. O gato pensa que é um leão. Mas continua sendo gato. Fato. Se você é ingrato. Sua piscina tá cheia de raços. Você nadando nela. Escondido atrás de status. Tua vida é uma mentira. No argumento contra fatos. Um minuto de rap. Jesus. Caraca, mano. Eu olhei pro relógio. Achei que tinha sido uns 35 minutos de rap. Não porque eu enjoei. Mas porque muito conteúdo. Muita lírica. Bem amarrado. Umas frases de efeito foda. Umas referências foda. Foda, né? Sua piscina tá cheia de ratos. Do Cazuza. Mano, muito foda, velho. Flow foda. Beat bem escolhido. Não um beat pra qualquer um, hein? Esse beat aí. Boatos MC. Eu vi boatos sobre esse MC. Porque esse MC é bom. Nossa, que péssimo trocadilho. Vamos pra próxima. Um minuto de rap. Lianchi. Um finudo underground com os dois pés na porta. Modelando o barro. Escrevendo a obra. Talento de sobra no vale das sombras. Pé pulando o beat e o flow na onda. Então baila comigo. Amor, nós quem dita esse ritmo? Nós dois numa nave desgovernada. Rumo a infinito. Registrar sempre foi minha praia. Mas nem sempre a ideia vem clara. Entre lombra e metáfora. E outras cositas que o Google não guarda. Ela quer minha alma. Então use lampuça. Me chama pra suas travessuras. Grava um sextempo. E põe no OnlyFace. Que eu me perco nessas suas curvas. E essa fumaça deixa a visão turva. Sorte que o som vai além do seu Wi-Fi. Depois do rap eu tô sempre high. Pra quem quer o meu fim, sou atemporal. Então bye bye. Bye bye. Bye bye. Esse som ficou gostosinho. Muito bom. Gosta, mano. Gostei pra caraca. Achei foda. Muito bom. Incrível. Mano, eu gostei. Tá ligado? Eu gostei. Achei bom. Timbre de voz bom. Flow bom. Uma melodia boa. Combinando com o beat. Clareza no som. Coerência no assunto. Na inserção da palavra. Pô, da hora. Vamo pro próximo. Salve, salve, familiar. Um minuto de rap. Perra na voz. WST. E... Colado no beat. Sangue na mão de 17 amigos. 17 noites eu passei no perigo. 17 dias eu converso com a fama. E outros 17 ela fala comigo. Privilegiado só por comer frango. Onde virou o rosto? O ovo tem um tal de pau. O dano meu povo. E o prato do povo é sopa de osso. Mas o elos não tem as queirogas. Trocando saúde por bolo de nó. Pra o seu liberalismo. Droga de mais mata. Lembrando que óbito também é alto. Eu sei travessura. Bebê. Não se arrisque. Veia quando fala. Deixa vocês tristes. Tô sempre batendo. Em fake de crime. Convenção brasileira. É vento. Propaganda. Enganosa. Notícia enganosa. Tão fudendo nós. E a gente nem goza de sigla. E siga a mesma proposta. Renova BR. Sempre a mesma voz. Tão fudendo nós. E a gente nem goza. Mano. Genial. A genialidade do rap pra mim. É estar em dizer o máximo de coisas. Atribuir o máximo de significados. Ao mínimo de palavras. O máximo de significado. Ao mínimo de palavras. Isso aqui é uma antítese. E daí, né? Mas achei foda, mano. O timbre. A afinação. A vibe. A letra. E aquela hora que eu tava aqui assim. Tipo. Impressionado. Porque ele começa com. Dezessete. Dezessete. E daí ele fala de liberalismo e tal. Então, obviamente, ele tá falando dezessete. Por causa que foi o número do presidente nas eleições. Só que ele é o número. Ele é o participante número dezessete. Aí eu fico pensando. Não. Acho que não foi coincidência, não. Ele deve ter esperado. Até deve ter escrito o rap dele antes. Desesperou chegar no dezesseis pra apostar no dezessete. E começar com um cavalo de Troia, praticamente, né, mano? Pô. Para mim, isso tem a ver com criatividade, tá ligado? Quando você surpreende num critério que nem existe na minha avaliação, né? Tipo. Eu não ia pensar nisso. Isso me fez pensar nisso. Para mim, criatividade é algo que faz você pensar em algo que não está ali, né? Então, por exemplo. Você pega o mito da caverna de Platão. Nossa, olha que viagem, hein? Mas se você pega o mito da caverna de Platão. É um pensamento sobre a caverna. Só que diz que quem tá dentro não quer pensar sobre a caverna. Porque ele não sabe que tá dentro. Então, a criatividade tem a ver, para mim, com pensar sobre aquilo que não está lá. Pensar sobre aquilo que aparentemente não existe. Pensar sobre aquilo que aparentemente não foi pensado, né? E nunca eu vi alguém no Mino de Rap em um ano. Pode ser que já tenha tido e eu não percebi. Mas pensar sobre coincidir o número que ele tá na organização com o número que ele tá usando, que tem a ver com a pessoa, que tem a ver com o assunto que ele vai discorrer. Então, parabéns aí para o Afro Corleone. Foda. Mais que o Trunk. Tocando nos P.A. igual guitarra do Red Hot. Ouvindo o Califórnia é good. Vendo o mundo acabar e nem é mais 2012. Apocalipse, humanidade é reenlupe. Depressão quer levar juventude de overdose. Tento entender a ansiedade de alguns embejar a morte. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Espero receber mais que flores em vida. Eu sei, meu bem, quem quer sempre é a minoria. Riqueza, nenhuma, pago o valor da família. Mano. Ele juntou várias coisas brabas aqui. Muita sonoridade e muita poesia ao mesmo tempo. É difícil fazer essas duas coisas bem feitas juntas. Eu não entendi o trocadilho da overdose. Overdose, overdose. Talvez o código do tráfico. Terminou no tráfico, overdose. Hum, pode ser. Se pá, acho que é isso. Tipo, os menores não estão morrendo de usar. De ser usuário. Estão morrendo de vender. Caralho. Pesado. Acho que é isso. Quero receber mais do que flores em vida. Foda. Gostei pra caramba. Brabíssimo. E ele usou uma referência também, né? Que é do... Ele usou a referência também do... Charlie Brown Jr., né? Alguém te perguntou como é que foi seu dia. E por aí vai. Hollywood, você joga... Minuto de Rap, Manolini. Escrevendo o que eu sinto pra não me afundar. Eu não sei o que eu faço, nem pra onde vou. Tem dias que é difícil, tudo pesa na minha mente. Maldito, inconsciente, depreone presente. Tá sempre na minha bota, um calo no meu pé. Escolha de uma vida me trouxer até aqui. Entre erros e acertos, eu aprendi. Acordo de manhã e penso qual será meu dia. No peito, ansiedade, um sentimento que não passa. Tanta coisa acontece e ninguém vê nada. Confortável no sofá de casa, foda-se a lei, se o dinheiro é rei. Justiça, travessura, não confio nas suas leis. Mãe de cinco filhos, surtou um alimento pra alimentar os que a liberdade foi negada. Enquanto o burgueso estuprador, acompanhado do dinheiro, teve sua sentença inocentada. Porra, dos lados da moeda. Massa. Bom, ele me parece uma pessoa tímida, assim, né? Tipo, cantando sem olhar pra câmera. Olhando pra baixo porque ele tava lendo, mas... Pode ser porque ele tava lendo, pode ser porque ele tava lendo e já aproveitando também pra não... Não se... Não se expor tanto, mas eu acho que ele tem que se exportar por tudo que tá dentro pra fora. Sem vergonha, né, mano? É difícil ser artista e não transpassar timidez, assim, tal. Mas um puta liricista, né? E geralmente os artistas, eles são os... Existe uma coisa na vida que, assim, geralmente a gente... Muita gente tende a escolher os seus desafios pela dificuldade, não porque tem facilidade na química. Então, muitos artistas são extremamente inseguros e tímidos. E aí você vê eles no palco fazendo uma parada e fala, mano, ele é foda, quero ser que nem ele. Ele pá, porque ele não tem segurança, não tem timidez. Mas, na verdade, ele tem tanto ou mais que você. E ele escolheu justamente a arte pra lutar com isso. Então, acredito que aqui muitos também escolheram por isso. E, então, no início a gente faz brigando com a timidez, brigando com a câmera e tal. E, às vezes, a gente... É muito difícil, mas o importante é estar tentando. Até uma hora que você levanta a cabeça um pouco mais, até uma hora que você já decora. E você já tira, não tem mais nada na mão e tem a sua expressão pura ali. E a insegurança e o medo sempre são iguais, mas o que muda é a nossa coragem de transpassar essas paradas pra exportar o que tá aqui dentro. Pra exportar, o que importa é esse trocadilho. Vamos pra próxima. Minuto de rap Doçuras Ou travessuras Desse jeito a gente se usa Teu lábio é uma doçura Uma loucura A gente faz travessura Amo teu amor Depois tão linda com minha blusa Sabes que te amo E te quero Papo reto sem calor Não tem lero, lero Tô esperto Busco fazer Contigo certo Quem ama Quer estar perto Lado a lado No cinema Ou boteco Tomando uma gelada Dando risada Fazendo amor Na madrugada E o luto Sobe Desce até o sol Dá uma raiada Perfeição Te ver pelada Oh Baby Te quero Tanto Oh Lady Pra ti Eu canto Oh Um minuto Direto Oh Baby Te quero Tanto Oh Lady Dana Encanto Pra ti Eu canto Pô Queria ver a conclusão Desse refrão Ficou bom pra caramba Gostei muito da letra Gostei das frases Gostei Das brincadeiras Senti falta só de uma coisa Como ele começa com um flow mais Cadenciado No final ali Ele podia dar uma acelerada Depois dos 30 segundos Por exemplo Podia ser só isso Podia ser só isso Pera Sem compromisso Pera Acho que ele poderia Tipo Não precisava fazer uma Uma sequenciona De speed flow Mas ele tava vindo lento Daí ele podia dar uma Uma disparada E depois uma Melodizada Nem sei se existe esse tema Acho que nem existe Só pra dar uma quebra Tem coisas que são pra ser repetitivas Pra hipnotizar E tem coisas que Não são pra hipnotizar E tem que ter uma quebra No caso Nesse caso A minha visão é que tem que ter uma quebra Como tem outros que eu acho que não Tipo Tem a quebra Não é a hora de quebrar É a hora É a hora De seguir hipnotizando Até o final Mas achei ótimo Gostei pra caramba Vamos pro próximo Senta e observa Esse flow contemporâneo Melhor bota capacete Porque eu vim pra arrancar crânio Lírica afiada Cortando até titânio Na fúria de um titã Eu dou o estalo de tano E prendo adversários Mordendo o golpe Pitbull Eles tentam me matar Regenera igual Deadpool Fazendo essas linhas Pra poder chegar no pódio Depois dessa Até meus inimigos Querem virar sócio Matando MCs com flow doce Igual rapadura Vira nesse corre Vai ser minha maior travessura Me pedirão moral Mas quem dá moral é puta E quem vem bater de frente Vai ficar na saia justo Matando MCs com flow doce Igual rapadura Vira nesse corre Vai ser minha maior travessura Me pedirão moral Mas quem dá moral é puta E quem vem bater de frente Vai ficar na saia justo Puta MCzão Foda Brabo Gostei pra caramba E eu gosto dessas variações vocais De que é como se ele desse uma Parece que desafina Mas não desafina Tá afinadinho Na moral Mas quem dá moral é puta E ele faz isso sem exagero De uma maneira muito bem feita Isso acontece Isso é uma técnica Um trejeito que Tem muito no rap Desde os anos 2000 Tem uma música do Cannon Nick Cannon Que é muito legal Só que o ponto de vista Na narrativa dele É como se ele Fosse um bebê pedindo pra mãe Não abortar ele Contando a história dele De quando a mãe foi pra abortar E acabou desistindo Então o clipe é como se Fosse a cena dessa parte Da vida dele E ele adulto Do lado da mãe Pedindo pra não ser abortado E aí tem uma parte Que ele fala Man I don't like this clinic Man I don't like this clinic E daí Tipo Ele fala Mãe Eu não gosto dessa clínica Ele dá uma Esse I don't like this clinic I don't like this clinic E soa E como ele É uma É uma vida de um adulto Falando Que não quer ser abortado Porque ele é um bebê Ele vai ser um potencial adulto Então pra não abortar ele Enquanto bebê E na hora que ele Interpreta desse jeito É É Parece uma manha de criança Uma birra de criança Mas por algo muito sério Por uma comidinha Por um docinho É pra não morrer Né E acho que isso É Desperta atenção Na hora que você vai começar A entrar numa certa frequência Você dispara Porque mudou o tom Mudou O volume E coisa desse tipo Então eu gosto muito desse efeito Vamos pro próximo? Desafio Um minuto de rap Tema Travessura E eu escrevo isso aí Tipo assim Doce Travessura Essa mina Rebolando Perdendo a postura Aqui por onde passa Chama atenção na rua Ela toda fantasiada Mãe na minha fantasia Ela tá sempre nua Doce Travessura Essa mina Rebolando Perdendo a postura Aqui por onde passa Chama atenção na rua Ela toda fantasiada Mãe na minha fantasia Ela tá sempre nua Bate na minha porta Ela tá querendo doce Então já tá tarde No caço É meia noite Já vem cheia de tensão Segurando minha mão Nós ficamos loucão E a bala Acender uma tocha Pra espantar o mal Levantar uma vela Só pra levantar o estral Se eu sentei Não para Esse copo é mara Você não é Samara Mas eu te assisto igual Eu tô tipo fédio Com todos os sonhos dela Bela adormentida Toma boa noite Cinderela Com o corpo psicodélico E clipe pra dela O que precisa mais A vela ou a fé Desafio Um minuto de rap Esquece Foda Mano Pegou já o tema todo Já pegou a palavra Travessura Já pra falar do tema Que é das bruxas E tal Foda Muito Muito bom A letra Ai caramba O pessoal começa a fazer barulho aqui Eu tô com a minha concentração Daqui a pouco eu volto Só um minutinho A ver Todo o tempo Dando ir Eu tô com o clipe Certo Temos Não Eu tô com a minha moto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Uma antítese foda que já usa o duplo sentido também da palavra fantasia Então uma frase como essa Ela está de fantasia, mas na minha fantasia ela está sempre nua Uma frase pequena que tem aí Antítese e trocadilho, com duplo sentido A palavra fantasia É um duplo sentido A palavra fantasia como um homônimo Fantasia da mente e fantasia da roupa Mas são palavras que significam coisas diferentes E isso é uma das partes da generalidade da letra Entre outras coisas É a construção toda Bateu na minha porta pedindo um doce da balela que trouxe Achei incrível, muito bom Vamos pro próximo Um minuto de rap Tive um corote e vários botes na matias Fez eu me render pro crime Onde via meu sorriso refletido na vitrine Abandonei a escola Virei meu professor Da maneira mais terrível O meu próprio opressor Eu catiria a minha mente Meu corpo também Minha alma Com o que mais tentei sair Mas aquilo me puxava Várias gatas Várias festas Vários mano Que se mata Por orgulho Honra e glória Mas acaba Duma jaula How do you see É pra Nutella Quero ver na minha quebrada Onde a nossa travessura É picar a tarada A bala Um minuto de rap Bravo demais Saudades das histórias Contadas com simplicidade Porém Qualidade Velocidade Gostei da Do Da brincadeira ali Com professor E próprio Opressor Adoro esse tipo de brincadeira E achei foda o estilo Gostei Gostei pra caramba Um minuto de rap Faço travessura Colei um chiclete No espelho da viatura Quero ver se me segura Escorrega na jujuba Outubro é mês das bruxas Menos sol e várias chuvas Seis horas desconectados Pronto seis endividados Triângulo bolinha quadrado A gente não se vê mais A gente não se vê mais Não se fala mais Agora só recebe Exes virtuais Mua Surge o método dos apps QR code Jogos online Uma pergunta Você consegue conversar com quem está jogando Free Fire No 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 Um minuto de rap Faço travessura Colei um chiclete No espelho da viatura Quero ver se me segura Escorrega na jujuba O prêmio está do xamê no sol E várias chuvas Um minuto de rap Faço travessura Colei um chiclete No espelho da viatura Quero ver se me segura Ritizada total, você tá maluco, mano. Tem boa letra, tem bom figurino, tem criatividade, tem refrão no começo e no final. Você tá maluco, velho. Apareceu aqui dois minutos e meio de rap, não porque demorou, mas porque tudo muito completo, ali uma arte muito completa. E esse final que ele fala, não, não, não. Não sei se foi uma referência àquela mina. Poxa, aquela mina que faleceu, inglesa, cantora inglesa. Amy Winehouse. Não sei se foi eu ou não, mas enfim. Cid Brisa, mó brisa mesmo, da hora. Beat, boa escolha do Beat também. Eu venho há um tempo tentando entender Vivemos num mundo machista porque Masculinidade frágil só te impede de crescer Tem medo de ver uma mulher no poder Medo que ela seja melhor que você Nosso lar é o corpo delas antes mesmo de nascer Desde o início da história, dor e sofrimento Chavadas de bruxas só por ter conhecimento Perseguidas, torturadas, uma vida inteira Abarradas e queimadas vivas na fogueira Desde outubro muitos comemoram Halloween Outros tão vivendo um filme de terror sem fim Sangue, morte e medo são parte do dia a dia Pra vivenciar dos não presos na fantasia Será que teu bruxo nunca conhece o teu traí? A máscara dele um dia pode cair Os piores mãos sempre estiveram aqui Percebemos isso, sinceridade não ferir Onde de outubro é uma data importante Não dá pra voltar a ser criança Muitas foram maltratadas e abandonadas Sem paz e sem infância Uma mente conturbada, repleta de ódio Só que a travessura Um arco sendo adotado Se sente completo e com a alma mais pura Que? Olá, 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 olá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto